Mesmo com a pequena diminuição do calor, a mudança de estação do verão para outono já pode ser sentida. O outono começa na madrugada desta terça-feira, às 2 horas e 14 minutos, e segue até o dia 21 de junho. E como será que foi para a agricultura e para a pecuária esse verão de altas temperaturas? Nós aqui ainda não estamos tendo problema. Agora, daqui para frente, se não chover, nós vamos começar a ter problema na implantação das culturas de inverno, para a pastagem de inverno. Às vezes vem trevo, o escenteio, as aveias. Mais de 60% das plantações de arroz já foram colhidas. Então, para o arroz, essa falta de chuva até foi benéfica. Nós estamos colhendo arroz de excelente qualidade, uma ótima safra. As plantações de milho foram afetadas, mas mesmo assim não com grandes prejuízos, graças ao abastecimento nas nascentes dos rios da região. Os reflexos foram muito piores no oeste do estado, que não chove desde novembro de 2011. Lá eles não têm água mais nem para o ser humano, quanto mais para os animais e as plantas. É uma seca poderosa. São 120, parece, municípios já em estado de calamidade pública. A segunda quinzena de março a temperatura já começa a amenizar. E quanto à chuva, nós estamos na dependência do oceano. Ele continua muito frio. Tudo leva a crer que ele deve começar a esquentar novamente. Pelo alguns modelos que a gente vê, já está começando a esquentar no norte de Santa Catarina. E esquentando a água do oceano aqui, certamente volta a evaporação do oceano. E certamente aumenta a umidade e deve voltar a normalizar um pouco a chuva, que está fazendo muita falta. Segundo o acompanhamento meteorológico da EPAGRI, está previsto 50 milímetros de chuva ainda para essa semana.